Falando nela, não dá pra começar o programa sem falar da DJ Vitória Regia, né? A personagem do The Masked Singer que marcou a sua vida, literalmente. Mostra pra gente, cadê? Vamos. O que é essa tattoo? Eita, ela veio aqui hoje, minha bichinha veio meu. Ela ainda tá descascando, né, Poquita? Olha lá, bichinha tá descascando. Que fofinha, cara. Mas olha, gente. Ficou muito linda. Não dá, não. Tem imagens? Tem musibagens? Peraí, deixa eu ajeitar. Muito linda. Ai, como ela é linda. Minha amiga é campeã, me respeita. Minha amiga é campeã, The Masked Singer, caramba. Vai lá, ela é fofinha. Fiu aí, meu amor. Muito vovinha. Mãe de neném, a carinha toda feliz. Ai, sim. Vamos falar sobre? Uma emoção maravilhosa. Como é que foi, assim, você ganhou e você se surpreendeu que a galera, tipo assim, vibrou muito pela sua personagem? Olha, eu vou dizer pra você que eu não vou com falsos modésticos. É, porque assim, eu me dediquei demais, Poca. Assim, eu tirei esse tempo pra viver isso, eu sumi, desapareci, se vocês devem ter percebido, né? Sim. Desapareci, eu vivi fazendo esse programa, essa edição e fazendo o meu álbum, tudo ao mesmo tempo. Então eu vivia pra isso, assim. Então, eu esperava uma resposta positiva, né? Eu esperava uma resposta positiva, me dediquei bastante. Eu tenho a minha noção artística, né? De que, tipo, ficou algo legal. Eu me dediquei demais pra fazer uma trajetória linda pra ela. Agora ela foi... Ai, foi legal. Mas, assim, a recepção naquela final, por exemplo, foi um negócio que eu chorei. Eu sempre chorava muito dentro da roupa. Sempre tava desesperada, derretendo assim, de chorar. Mas no final, quando, tipo, todo mundo for gritando fly, mesmo antes de eu tirar a cabeça, campeã, fly, não sei o que. Foi um surto, assim, pra mim. Não, foi muito emocionante pra mim. Foi muito, muito, muito feliz, cara. Eu não sei nem explicar o tanto de felicidade que eu tô. Aí, se a gente, como amiga, né, eu ficava vibrando, assim, enlouquecida. Você assistia? Amiga, eu assisti, lógico. Ai, você amava. Eu tava louca pra poder falar assim, é a fly. E ninguém me falou, ah, é a fly mesmo. Eu sabia, é minha amiga, eu conheço a sua voz, eu conheço tudo. E o louco é que desde a primeira apresentação, né? Desde a primeira, eu falei, é a fly. Eu fui no segundo episódio, segunda vez que o programa foi pro ar, foi minha apresentação. E aí, naquele dia, já foi um surto. Tipo, meu nome já foi pro Trends, e aí todo mundo postando. E aí, eu pra fingir, desde o primeiro episódio, que eu sou péssima pra mentir e pra fingir, eu sou horrível, mas tive que segurar a onda até o final. Mas deu tudo certo, então bora ver como é que essa mulher arrasou no The Masked Singer. Roda o VT pra gente. Roda o VT pra gente. A vencedora da terceira temporada do The Masked Singer Brasil é... Vitória Regia! Parabéns, você é a grande vencedora da terceira temporada. Quem é você? Flávia! Ai, gente, olha, amiga, olha, eu tô arrepiada, eu tô toda arrepiada aqui, cara. Assim, muito diva, The Masked Singer, a Flávia serve vocais, né, assim, tirou onda, né? Meu negócio da moto fria. Oi. Obrigado.